Olá, quarto ano! Estamos de volta com mais uma videoaula da nossa disciplina ética e cidadania. Então, quero mais uma vez parabenizá-los pelo envio das atividades. Você que ainda não enviou ou está enviando poucas atividades, está deixando acumular essas atividades, faça essa atividade de uma forma mais tranquila, sem deixar o acúmulo, pois quando você acumula atividade, a tendência é você tentar resolvê-las depois todas de uma vez e o aprendizado não é da mesma forma de quando você faz com mais calma, passo a passo, sem deixar tantos acúmulos, tá bom? Após finalizar, você vai enviar pelo WhatsApp, que sai na sua tela, que é o 992512247 e nós, como você já sabe, iremos atribuir a sua frequência e também a sua participação da videoaula que você assistiu, tá bom? Então, vamos ao nosso tema de hoje. Hoje nós vamos falar do tema Os indígenas têm direitos, tá? Então, é um tema muito interessante, né, para tratar dos indígenas e verificar a respeito dos direitos que eles também têm e garantidos por lei. Dados de 2010, aqui já foi uma pesquisa levantada em 2010, estima que 900 mil indígenas vivem aqui no Brasil. Então, no nosso território brasileiro, tem em torno aí de 900 mil indígenas esses dados de 2010. Então, de 2010 para 2021, já passou alguns anos, né? Então, houve alguma mudança com relação a isso também. Mas, vamos utilizar esses dados para tirar por base a respeito do que desejamos tratar sobre os direitos dos indígenas, tá bom? Então, se a gente perceber 900 mil indígenas em 2010, aproximadamente, esse valor é muito pouco, né? Então, a população indígena já foi bem reduzida, pois havia mais índios, né, de forma expressiva no nosso país. Mais de 200 povos, culturas diferentes. Então, um ponto interessante a tratarmos aqui, quando falamos de diferentes povos e culturas diferentes, pois quando falamos de indígenas, às vezes as pessoas tendem a pensar que todos os índios pertencem à mesma família, ao mesmo grupo ali da tribo, e não. Então, quando falamos de mais de 200 povos, significa mais de diferentes tribos de índios, né? Tribos de indígenas diferentes, nesse caso, que a gente não usa a expressão índio, porque índio é uma expressão pejorativa, e eu vou explicar para vocês daqui a pouco, ao longo da videoaula. Então, o correto é tratarmos como indígenas, a população indígena, tá bom? Então, quando nós estamos falando de mais de 200 povos, significa tribos diferentes, que não pertencem à mesma família, tem uma cultura diferente da outra, né? Costumes e a língua também diferente. Então, esses povos estão agrupados atualmente, nesses dados 2010, em 200 povos diferentes, que pertencem a grupos indígenas diferentes também, ok? Respeito e diversidade garantidos por lei. Então, eu vou ler um trecho aqui da lei, né, que está na Constituição de 1988, não podemos esquecer a Constituição nossa de 1988, nós vamos falar dela também durante o semestre, no artigo 231. São reconhecidos aos índios, então essa palavra índio aqui, é da época da Constituição de 1988. Se fosse atualmente, estaria provavelmente escrito, serão, no caso, são reconhecidos aos indígenas, se fosse escrita hoje. Mas, como é antiga, está escrito, são reconhecidos aos índios, sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, os direitos originários sobre as terras, que, tradicionalmente, ocupam, competindo a União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. A União, os poderes federais, né, governo federal, proteger e defender ali as terras indígenas. O que nós vemos atualmente, são pessoas que invadem as terras indígenas para extrair madeira, garimpos ilegais, seja de ouro ou diamante, como acontece na região norte, né, e a gente vê um governo que fica de braços cruzados, e é bom lembrar que não estou falando de política, política A ou política B, estou falando ao longo dos anos, né, os governantes ficam de braços cruzados e os índios vão sendo ali, né, dizimados, né, sua cultura com a interferência humana. Muitos são assassinados porque vão defender ali o seu território, né, as suas terras, Então, garimpeiros e madeireiros acabam entrando em conflito para poder extrair o produto da natureza e acabam assassinando índios, né. Então, nós vemos que a Constituição de 1988, nesse artigo 231, traz as garantias e as defesas dos direitos dos povos indígenas. Mas, na prática, nós sabemos que isso não tem acontecido, né. Muitas pessoas veem os índios como pessoas preguiçosas, pessoas preguiçosas, pessoas sem cultura e isso é uma aberração quando alguém fala isso. Os índios têm cultura, uma cultura rica, uma cultura bonita, né, que vai desde as suas crenças, das suas festividades e também quando se fala que os índios são preguiçosos, isso também é um equívoco, é uma ignorância quando alguém fala isso. Os indígenas, da época deles aqui, antes do descobrimento do Brasil, tinham todo o seu processo, a sua maneira de viver, não destruir a natureza, pois o hoje era importante. O índio não visava a questão do lucro em si, visava a questão de viver de forma harmoniosa com a natureza. Mas o homem, como sempre com a sua ganância, acaba interferindo na vida dos indígenas e alterando também os seus costumes e seus modos de pensar, de viver e praticar a cultura no dia a dia também. Uma enquete que já foi realizada aqui pelo portal da Assembleia Legislativa no ano 2018, mais recente, então nós estamos em 2021, então 18, 19, 20, 21, então três anos aí em média que foi realizada essa enquete na Assembleia Legislativa em 2018. Então, vamos perceber aqui na região da onde foi realizada essa pesquisa dessa Assembleia Legislativa, que é na região norte, pergunta, que foi feita uma pergunta comentada, não foi uma pergunta direta, que não teve um ponto de interrogação. Então, a pergunta comentada, sem interrogação, ela não é uma pergunta direta, tipo um comentário. E diz o seguinte, as garantias constitucionais estão sendo respeitadas em relações à demarcação de terras e direitos básicos, como saúde e educação dos povos indígenas? Então, foi uma pergunta comentada para as pessoas e algumas pessoas responderam de forma quantitativamente, de porcentagem, e nós vamos ver agora a maioria, 83,5% dos entrevistados, eles discordam, alegando que o índio ainda é visto com forma estereotipada e alvo de desrespeito por amplos segmentos da população. Então, 83,5% da população entrevistada disse que os direitos dos indígenas não estão sendo respeitados e, de fato, eles têm razão. Os indígenas são tratados como selvagens, muitas das vezes, como as pessoas que não agregam para a sociedade. Então, isso é algo equivocado, como eu já falei para vocês, né? Agora, tem uma parte da população que já diz o seguinte, outros 16,5% avalia que essas garantias constitucionais foram garantidas. Quais? As terras dos indígenas estão sendo protegidas? Respeitadas? Não. Os direitos dos indígenas, a sua cultura, está sendo interferida pelo humano o tempo todo? Então, se nós formos olhar ao pé ali da Constituição tudo o que diz a respeito do direito dos indígenas, nós vamos perceber que essa Constituição não está fazendo acontecer e preservando e defendendo os direitos desses povos. Não é isso? Mas isso cabe aos governantes, né? Os governos estaduais, principalmente governo federal, que possa olhar para a população indígena como um povo que merece o respeito, merece ter sua cultura e suas terras preservadas, mantendo suas crenças, suas tradições, sem interferência humana. A interferência humana para esses povos deve ser sempre no intuito de ajudá-los, né? Na questão da saúde, fornecer serviço de saúde, da educação, principalmente, quando se fala da educação, sem interferir na cultura e na língua desses povos indígenas. Eles podem aprender o português, qualquer outra língua, aprender outras culturas, mas desde que não interfira no seu modo de vida, naquilo que eles acreditam, pois isso não é legal, é ilegal também, não vai de encontro a Constituição Federal. Bom, agora invasão nas terras indígenas, vou falar um pouco disso para vocês. Relatório registra um aumento de 134,9% na ocorrência em 2019. Então, o que acontece? Em 2019, nós vamos perceber aqui, volta a falar, não estou defendendo política, não estou tratando de política aqui nessa videoaula, estou tratando a respeito dos indígenas e seus direitos, né? Então, a gente vai ver que em 2019, as políticas ambientais começaram a ter interferência e as pessoas foram sentindo a vontade, né, para invadir ali as terras indígenas, né? Então, essas ocorrências, um aumento de 134,9% é muito grande, é uma porcentagem muito grande das ocorrências nos anos anteriores, né? A gente percebe que o governo federal acabou deixando, a Deus dará, né, a defesa ali das terras indígenas, da mesma forma que fez com as queimadas que ocorreram no Brasil recentemente, né? Mandando pessoas para defender, para combater incêndio, já quando havia queimado quase tudo. E também as invasões das terras indígenas vêm sempre aumentando, né, as ocorrências a esse respeito por falta de incentivo, por falta de fiscalização de interesse do governo federal, né? Então, o governo federal tem pecado muito com relação a isso, tem sido, não vou dizer conivente, conivente seria uma situação muito forte para dizer, mas tem deixado de lado a defesa desses povos indígenas. Então, foram invadidas, né, no ano 2019, 151 terras indígenas. Muitas terras indígenas foram invadidas de 143 povos em 23 estados. Então, 151 terras indígenas na área de 143 povos diferentes. Olha para vocês ver o dano que tem causado. Já em 107 casos houve danos ambientais, não só a invasão, mas também causou danos ambientais, como vocês podem ver nessa fotografia, que são danos relacionados à questão do garimpo, né, ali do garimpo ilegal, e tantos outros danos também com relação à madeira. Isso acaba interferindo muito na vida indígena e desrespeitando o direito que eles têm à terra, né. Agora, atividade para você. Após você ter assistido a essa videoaula, lá na página 261, 261, no módulo 1 de vocês, tem um texto que vai falar sobre os indígenas têm direito, né. Nesse texto, você vai fazer a leitura e vai responder apenas as questões, as únicas que tem lá. Você vai responder A e AB. Você vai responder no seu caderno de ética, tá bom? Então, lá, você vai responder no seu caderno essas duas questões. Vai copiar a pergunta da questão A e B da página 261 e respondê-la no seu caderno, tá bom? Feito isso, você encaminha para o WhatsApp aqui da instituição e nós verificaremos a sua atividade. Essa foi mais uma videoaula. Agradeço a você pela companhia. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!